Começou. Muito bem, boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de maio, sexta-feira, e bem-vindos a mais uma edição aqui do Colóquio do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. É meu prazer apresentar para vocês o palestrante de hoje, o professor Levi Lima, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará. O professor Levi, ele teve a formação dele na Universidade Federal de Campina Grande, né, ele é da Paraíba, e depois o doutorado no IMPA, onde ele estudou sobre orientação do professor Manfredo do Carmo, terminou nos anos 90, e desde então ele vem trabalhando, tem uma posição no Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará, né. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar aqui no Colóquio. Hoje ele vai falar sobre ouvindo a geometria, topologia de uma variedade com a fórmula de Feynman-Kecke. Muito obrigado, professor Levi, o palco é seu. Ok, obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui. Então, a história que eu tenho para contar para vocês aqui hoje, na verdade, é, vai funcionar como uma desculpa para eu fazer propaganda do emprego de métodos estocásticos para tratar um certo problema inverso em geometria hemaniana. Na verdade, existem boas razões para considerar esse o problema inverso mais famoso nesta área, né. A palestra está configurada em duas partes. Na primeira parte, eu vou indicar como é que a gente pode começar com a clássica fórmula de Feynman-Katz, que é uma ferramenta clássica em análise estocástica para deduzir a famosa lei de Weill, que é uma regra que calcula o comportamento assintótico dos autobalores de Laplaciano atuando em funções em uma determinada variedade hemaniana, certo? A segunda parte consiste, basicamente, em indicar para vocês como é que versões sofisticadas dessa fórmula clássica de Feynman-Katz podem ser combinadas com ideias que vêm da mecânica quântica para provê uma demonstração da famosa fórmula de Tchern-Gauss-Ponet, que é a generalização para qualquer dimensão par da clássica fórmula de Gauss-Ponet que a gente aprende no primeiro curso de geometria diferencial, na graduação. Toda essa história aí é clássica, ela já era conhecida nos anos 80. A minha contribuição a essa área consiste, basicamente, em verificar como é que essa versão sofisticada da fórmula de Feynman-Katz pode ser adaptada para tratar o caso em que a variedade tem uma fronteira não vazia. Mas isso é uma questão eminentemente técnica e, por essa razão, eu vou me ater, na maior parte do tempo dessa palestra, à situação clássica, à narrativa clássica, somente no final, se eu tiver tempo, é que eu vou fazer alguns comentários sobre a minha contribuição. Então, muito bem, o que é que é essa lei de Weyer, né? Essa lei de Weyer, ela começa quando a gente considera uma variedade rimaniana, que nada mais é do que um par MG, onde M é uma variedade, é uma variedade diferenciável, que a gente vai supor sempre que é fechada, ou seja, compacta, com fronteira vazia, e já é uma estrutura adicional que você coloca sobre essa variedade, uma métrica rimaniana. Para aqueles que não têm familiaridade com esse conceito, pode-se pensar numa superfície dentro do R3, ou numa superfície dentro do espaço euclidiano, com a métrica induzida da métrica euclidiana natural. Mas o ponto é que sempre que você tem uma estrutura dessa, sempre que você tem uma métrica de uma variedade rimaniana, uma variedade suave, você pode fazer geometria e você pode fazer também análise, no sentido de que existe um operador natural, um operador de segunda ordem, elítico, que você pode definir canonicamente a partir da métrica, que é o chamado laplaciano dessa métrica, que é a extensão natural daquele laplaciano no RN que a gente conhece desde o jardim de infância. E esse operador, ele é autoadjunto em relação ao produto interno L2, que vem da medida rimaniana, induzida pela métrica, de forma que, exatamente pelo fato da variedade ser compacta, os elementos do espectro desse operador, ou seja, os seus autovalores, tem esse tipo de estrutura aí, ele soma um conjunto, uma sequência não negativa de números reais, sem pontos de acumulação, e que, na verdade, diverge para mais infinito, quando você ordena esses camaradas de maneira apropriada. Então, o problema direto aqui é o problema de dada a variedade calcular o espectro. Esse é um problema muito difícil, em geral você não consegue resolver, e, como sempre acontece em matemática, quando a gente tem um problema muito difícil, que a gente não consegue resolver, a gente arranja um outro problema, que é mais difícil ainda, que é, nesse caso, o problema inverso, que a gente pode colocar da seguinte maneira. Quais são os aspectos da geometria da variedade que a gente pode recuperar, tendo conhecimento do espectro ou de parte do espectro? Então, o ideal seria a gente recuperar toda a geometria da variedade, mas isso, infelizmente, não acontece, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, mas é certo que alguns invariantes geométricos podem ser, de fato, detectados a partir do conhecimento do espectro. E é sobre isso que eu vou falar aqui. E o primeiro resultado nessa área é exatamente a famosa e clássica lei de VAR, que pode ser denunciada dessa maneira aí. Você introduz essa função contagem, que conta a quantidade de autolúrgicos que estão abaixo de um certo nível, e a lei de VAR estabelece uma... determina acitoticamente o comportamento dessa função contagem. Observe que a gente tem aqui dois infinitos. Tanto essa função como essa potência de lambda divergem com lambda. Então, o ponto aí é que esses dois infinitos se cancelam e o que sobra é essa quantidade aí, que está em vermelho e azul, e que são determinadas pela dimensão da variedade, que é o invariante topológico, no certo sentido, o invariante topológico mais grosseiro da variedade, e o volume dessa variedade, dessa métrica, que no CSD também pode ser considerado o invariante mais grosseiro, o invariante geométrico mais grosseiro dessa variedade. Então, há 55 anos atrás, esse matemático polonês, radicado nos Estados Unidos, escreveu um artigo, Mark Katz, esse artigo é curioso, porque ele foi um artigo, como vocês veem aqui, um artigo publicado, um revit de divulgação matemática, mas foi um artigo que abriu toda uma área de pesquisa, e, de fato, toda a nossa história é montada em cima desse artigo, Então, nesse artigo ele propõe uma interpretação bastante política para esse resultado. Ele imagina que essa variedade é um tambor, alguém está batendo esse tambor, emitindo sons, e, a uma certa distância, tem uma pessoa que não tem acesso visual a esse tambor, mas ela ouve o som e tem o ouvido perfeito. Então, ela é capaz de pegar esse som, decompolo em seus harmônicos fundamentais, ou seja, ela tem acesso ao espectro do laplaciano da variedade, tem acesso à opção contagem, e, portanto, ela consegue ouvir, na linguagem do Katz, a dimensão e o volume. Então, usando essa linguagem, você pode reformular o problema inverso como sendo o problema de saber que aspectos da geometria ou da topologia da variedade você consegue ouvir. Daí o título da palestra. Então, eu vou apresentar aqui uma demonstração dessa lei de Weill que é probabilística em natureza e que, de fato, é a demonstração, essencialmente a demonstração que está lá no artigo do Katz. Mas, para isso, a gente precisa reformular a lei de Weill em termos do núcleo do calor. Então, está aí o núcleo do calor, e essa função, que depende agora do tempo e de dois pontos na variedade, construído não somente a partir do espectro, o Laplaciano, mas também das autofunções correspondentes. Ou seja, você precisa saber toda a decomposição espectral, toda a decomposição espectral para definir esse objeto aí. E resulta que esse camarada é uma solução fundamental da equação parabólica correspondente, a equação do calor. No sentido, se você pegar uma função no L2 da variedade e integrar contra esse núcleo, você obtém uma outra função, que agora também depende do tempo, e que é uma solução dessa equação diferencial parcial com um dado inicial igual a essa. Você pode organizar todas essas aplicações aí, um semigrupo ou um parâmetro, chamado semigrupo do calor, e exatamente pelo fato da variedade ser compacta, cada aplicação nesse semigrupo na verdade tem traço infinito, apesar de atuar no espaço de dimensão infinita. O traço é dado ou por essa soma aqui, ou então simplesmente pegando o núcleo do calor, restringindo a diagonal e integrando sobre a variedade. Então, usando essa terminologia, a lei de Valle pode ser reexpressa dessa maneira aqui. Ela calcula o comportamento assintófico do traço do semigrupo do calor quando T vai para zero. Observe que você tem aqui também dois infinitos, porque o semigrupo do calor converge para a identidade quando T vai para zero. O traço da identidade é a dimensão, que nesse caso é infinita. E essa potência de T aqui também diverge, é uma potência negativa T, e ela diverge para mais infinito quando T vai para zero. Então, a ideia, mais uma vez, é que esses dois infinitos se cancelam e o que resulta nessa relação assintótica é exatamente o volume da variedade. Então, essa formulação é completamente equivalente à formulação anterior e é essa versão da lei de Valle que eu queria discutir aqui. Certo? Muito bem. Agora, como eu falei, a demonstração que eu vou apresentar é probabilística e para isso a gente precisa interpretar o núcleo do calor probabilisticamente. Isso é feito através da introdução do movimento browniano numa variedade rimaniana. Certo? Então, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que ser bastante sucinto aqui, então, para nós, o movimento browniano pode ser apresentado da seguinte maneira. a gente considera um ponto X na variedade e considera o conjunto de todas as curvas contínuas que saem desse ponto parametrizadas pela semirreta nos estiva. Esse conjunto aí, esse espaço, a gente chama de espaço divino baseado em X. E o resultado central da teoria diz que nesse espaço existe uma certa medida de probabilidade que é chamada medida divina que é definida, caracterizada por algumas propriedades que eu não vou declinar aqui, mas o ponto importante é que essa medida divina depende canonicamente da estrutura rimaniana. Certo? Na verdade, é possível mostrar que as chamadas trajetórias brownianas, ou seja, os elementos do espaço divino que estão no suporte da medida divina têm muito pouca regularidade. Tem esse tipo de regularidade aqui. Em particular, uma curva browniana não tem derivada em ponto algum. O movimento de uma curva browniana na variedade é um movimento completamente errático. De qualquer maneira, você pode seguir essas curvas ao longo do tempo. Quando você faz isso, você tem uma família, um parâmetro de aplicações que saem do espaço divino e vão na variedade e que, na verdade, cada aplicação dessa é mensurável em relação às medidas naturais que você tem. Você tem a medida rimaniana na variedade e a medida divina no espaço divino. Então, isso aí é exatamente um exemplo de uma estrutura que os probabilistas chamam de processo estocástico. E esse processo estocástico específico é exatamente o movimento browniano. Certo? Então, essa seria uma primeira apresentação do movimento de browniano. Felizmente, e eu acho que vale a pena mencionar aqui, esse mesmo processo estocástico pode ser caracterizado através do chamado cálculo estocástico de Itô. O Itô foi um matemático japonês que criou sozinho o cálculo estocástico. E o que esse cálculo estocástico diz, basicamente, é sempre que você tem um operador de difusão em uma variedade, quer dizer, embora isso seja uma simplificação, a gente pode admitir que um operador de difusão é um operador elíptico de segunda ordem que anula as constâncias. Então, sempre que você tem um objeto desse, você pode integrá-lo para obter um tipo especial de processo estocástico nessa variedade que a gente chama de processo de difusão. O laplaciano é um operador de difusão e aí resulta do cálculo do Heitor essa formulinha aqui e ela nos diz exatamente que dentro de todos os processos de difusão o browniano é especial no sentido de que ele é gerado pelo laplaciano. essa, na verdade, a gente pode usar essa formulinha aí como a definição do movimento browniano. Tudo que a gente precisa saber do movimento browniano, na verdade, está contido nessa formulinha aí. Certo? Então, isso fornece uma interpretação estocástica probabilística para o laplaciano. Mas, veja bem, a gente precisa de uma interpretação probabilística para o núcleo do calor. E, para conseguir isso, a gente tem que condicionar o movimento browniano. Vou explicar como isso é feito a seguir. Se a ideia é você considerar, bom, as curvas brownianas estão saindo desse ponto X que você escolheu, é arbitrário, mas você fixou. Então, você fixou o tempo e você considera o subgrupo dessas curvas brownianas que, no tempo P, atinge um ponto Y. Certo? Então, esse subconjunto, esse subespaço, você chama de espaço divino condicional. E, nesse subespaço, você consegue definir uma medida chamada medida divina condicional que é naturalmente induzida a partir dessa medida aqui, naturalmente induzida a partir da medida divina, que, por sua vez, é naturalmente induzida a partir do metro. Certo? Se a gente faz F igual a 1 nessa fórmula, a gente chega nessa relação aqui. Bom, essa relação está nos dizendo uma coisa muito importante aqui, porque o movimento browniano é um processo estocástico e é também um processo de Markovian. Não vou definir aqui porque é um processo de Markovian. Basta dizer que o processo de Markovian é um processo estocástico que é definido através de suas funções de probabilidade de transição. Então, o que essa fórmula está dizendo aqui é que as probabilidades de transição do browniano são exatamente as massas totais das medidas divinas e condicionais. Certo? Essa é a maneira correta de interpretar essa forma. Ou seja, essa massa aqui, total, dessa medida, é exatamente a probabilidade de que a partícula no tempo P passe em Y do dado que no tempo 0 ela saiu de X. E a primeira versão da fórmula de Feynman-Katz que eu vou apresentar aqui é exatamente a identificação dessas funções de probabilidade de transição com o núcleo do calor. Em outras palavras, a consequência dessa fórmula aí, dessa fórmula de Feynman-Katz é exatamente essa observação que está escrita aí, que o movimento browniano é exatamente aquele processo de Markov cujas funções de probabilidade de transição são exatamente dadas pelo núcleo do calor associado ao laplaciano da métrica. Certo? Então, qual é a importância disso aí? A importância é que usando essa fórmula eu posso definir um processo estocástico que é extremamente importante em tudo que eu vou fazer aqui, que é o seguinte, veja só, a medida é que ela não é uma medida de probabilidade, mas eu sei a massa total dela, exatamente dada pelo núcleo do calor, então posso normalizá-la para obter uma medida de probabilidade no espaço de vina condicional. Então, o espaço de vina condicional com essa medida de probabilidade específica é chamado uma ponte browniana, saindo de x e chegando a y em tempo t. No caso especial da ponte browniana é a chamada holonomia browniana que é obtida fazendo x igual a y. Ou seja, você condiciona a curva a sair de x e voltar para x em tempo t. Muito bem, então o que é que eu ganho, o que é que eu tenho até agora? O que eu tenho até agora é essa construção aqui, certo? Está apresentada aqui nesse slide, que é o seguinte, o que eu consegui foi o seguinte, eu consegui pendurar em cada ponto da minha variedade humaniana um espaço de probabilidade para cada tempo. Que espaço é esse? É exatamente a holonomia browniana centrada nesse ponto com o tempo de vida t. Quando eu junto todas essas holonomias para um determinado valor de t, eu tenho um espaço de dimensão infinita, na verdade, na verdade, cada fibra tem dimensão infinita, e eu tenho o direito de chamar isso aí de fibrado divino. Essa terminologia não é convencional, mas eu vou adotar aqui. Então, o fibrado divino é esse espaço que é obtido pendurando-se em cada ponto da variedade para cada valor de t, um espaço de probabilidade que resulta ser exatamente a holonomia browniana correspondente. O ponto fundamental aqui é que o espaço divino depende canonicamente da métrica rimaniana fixada. É um objeto geométrico, embora de natureza muito mais complicada do que a variedade original. A razão dessa complicação vai ser explicada agora, porque a gente vai usar essa estrutura para dar uma demonstração de três linhas da fórmula de V e VAR. Então, lembra que a gente viu que o traço do semigrupo do calor é dado por essa integral sobre a variedade. Então, eu posso aqui inserir o 1, altera o resultado, e substituir esse 1 pela massa total da holonomia browniana. Então, eu posso interpretar essa integral aqui como uma integral sobre todo fibrado divino em relação à medida natural que você tem aqui, que é essa medida produto. então, vocês podem imaginar que eu estou demasiado complicando a situação, porque eu parto de um objeto bastante prosaico, eu traço o semigrupo do calor e escrevi esse objeto com uma integral de trajetórias, ou seja, uma integral sobre um espaço de dimensão infinita, esse fibrado divino. E, na verdade, até aqui, isso é uma complicação, de fato, se eu tentar calcular essa integral para um determinado valor de t, eu não vou conseguir fazê-lo. Mas, na verdade, eu não estou interessado em calcular o valor dessa integral para um determinado valor de t, eu estou interessado em saber o que acontece com essa integral quando t vai para zero. Porque isso é exatamente o conteúdo da lei do fato. E, quando t vai para zero, acontece um milagre. E, um milagre é que o fibrado divino colapsa sobre a variedade. Então, essa integral, que, em princípio, é uma integral sobre o espaço de dimensão infinita, ela se localiza sobre a variedade que tem dimensão infinita. Ela vira uma integral ordinária. Certo? E por que isso acontece? Isso acontece pelo que está escrito aqui nessa página, nessa linha vermelha aqui, que é um resultado não trivial, você usa a consequência do cálculo estocástico, o que vai acontecer aqui basicamente é o seguinte, você mostra que em cada fibra, o laço browniano genérico, ele, quando t vai para zero, ele permanece confinado numa bola centrada em x de raio muito pequeno. na verdade o raio vai para zero quando t vai para zero, é nesse sentido que acontece o colapso. Ou seja, você pode ter curvas como essa curva vermelha aqui, que perambula muito na variedade para voltar para o x em tempo t, mas esse tipo de curva constitui a exceção, e essa exceção vai ficando cada vez menor quando t vai para zero. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, para o que acontece com essa curva vermelha é que ela tem uma velocidade muito grande, ela precisa ter uma velocidade muito grande para poder perambular muito na variedade e voltar para o ponto de partida ao mesmo tempo em que as outras curvas que ficam confinadas em bolas já é muito pequena. Só que tem um problema com essa heurística e é que, como eu falei anteriormente, não tem sentido falar em velocidade de uma curva browniana, porque ela não tem derivado em ponto algum. Mas é possível, por incrível que pareça, formalizar essa ideia e provar esse resultado que está em vermelho aí, e com isso a gente dá uma demonstração de uma linha da fórmula da lei de Weyer. Por quê? Porque, veja só, nessa integral aqui, esse camarada que está aqui, ele depende de x. Mas, você achou, esse camarada aí reflete exatamente o movimento dessa pequena curva browniana que está confinada em uma pequena bolinha. Essa probabilidade de transição aí, como a gente viu, depende canonicamente da métrica. Só que, como essa bola está ficando muito pequena, a métrica rimaniana está se aproximando de uma métrica euclidiana. Então, essa partícula, ela faz o movimento dela e sai e voltar como se estivesse no espaço euclidiano. Então, isso significa que você pode substituir a probabilidade de transição pela probabilidade de transição correspondente no espaço euclidiano, que depende só de T. Então, você tira esse termo da integral e o que sobra é exatamente a massa total do fibrado divino. Mas, esse camarada está colapsando mensuravelmente sobre a variedade. Então, no limite, isso dá exatamente o volume da variedade e dessa fórmula você tem uma demonstração da lei de VAR. Essa demonstração, é importante observar, ela não é de maneira nenhuma elementar. Existem outras demonstrações, inclusive demonstrações que não são probabilistas, que são, digamos, deterministas. Por exemplo, você pode tentar verificar diretamente essa relação acintótica aqui, partindo da definição do núcleo do calor. Se você sabe disso aí, não é fácil fazer isso, mas é possível, você pode simplesmente substituir isso aqui, nessa fórmula aqui, que expressa o traço do semigrupo do calor com a integral sobre a variedade, e a fórmula de VAR sai do mesmo jeito. Só que a demonstração que eu apresentei, ela tem a vantagem, ela tem duas vantagens. Primeiro, ela é autoexplanatória, ela explica porque a razão de ser do lado direito da fórmula de VAR. Na verdade, ela nos diz que essa fórmula de VAR é resultado desse efeito dinâmico de colapso do fibrato divino sobre a variedade. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que esse método de passar por esse fibrado divino presta-se a generalizações. E é isso que eu quero discutir a partir de agora. Então, para isso, a gente precisa voltar para o artigo original do Cades. E nesse artigo, o Cades sugere, prova em alguns casos sugere, que você trabalha sempre com domínios planos. E ele mostra que você, além da área, você pode ouvir também o perímetro da curva na região, ou seja, o comprimento da fronteira dessa região. E você pode ouvir também essa quantidade aqui que está em azul, que é a integral da curvatura geodércica. Essa quantidade aparentemente é uma quantidade geométrica, mas, de fato, ela é uma quantidade topológica. Você lembra que a gente está trabalhando aí, nesse caso, a gente está trabalhando com um domínio plano, significa dizer que a curvatura gaussiana desse domínio se anula. Então, se você usa a versão que você conhece da forma de Gauss-Furner, da superfície com fronteira, você descobre que essa quantidade propriamente normalizada é exatamente a característica de óleo desse domínio. Ou seja, é igual a 1 menos P, onde P é exatamente a quantidade de buracos do domínio. Então, veja só, você conseguiu ouvir também a topologia do domínio. Esse é um resultado absolutamente fascinante, certamente o Cassio ficou muito feliz ao verificar isso para certos domínios no plano e a partir daí abre-se a possibilidade de você fazer uma coisa mais geral que é a seguinte, suponha que nesse mesmo domínio você tem não uma métrica euclidiana mas uma métrica mais geral. Você muda a natureza do seu tambor. Então, é possível ouvir também a característica de óleo ou então se você tem algeriz na verdade com fronteira você pode dobrar esse domínio ao longo da fronteira ou ter uma superfície fechada cujo gênero é exatamente igual a quantidade de buracos que você tem no domínio original colocar uma métrica rimaniana arbitrária e perguntar se você pode ouvir também além da área você consegue ouvir a característica de óleo dessa superfície. Essa questão foi respondida afirmativamente logo depois no ano seguinte esses dois matemáticos aí o McKinney e Singer o Singer é o mesmo Singer da fórmula do índice que a tia Singer o famoso matemático americano que faleceu recentemente então esses caras nesse artigo aí que também é um artigo seminal nessa área eles fazem duas observações extremamente importantes a primeira delas está aí é que realmente é possível ouvir a característica de óleo de qualquer superfície fechada com qualquer métrica permanecer mas você não basta para isso usar o Laplaciano atuando em funções você tem que usar o Laplaciano atuando em formas diferenciais então é importante para a gente interpretar essa observação do McKinney Singer de maneira física porque isso revelou-se bastante fecundo no contexto dessa história que eu estou contando aqui então veja bem essa reinterpretação tem a ver com essa observação aí que é o seguinte sempre que você tem uma variedade humaniana você tem um sistema mecânico clássico isso tem a ver com o fato de que uma partícula que se move nessa variedade de maneira livre ou seja com aceleração nula é exatamente uma geodésica da métrica correspondente então sempre que você tem uma variedade humaniana você tem um sistema mecânico clássico que tem como solução as geodésicas da métrica correspondente então um físico naturalmente pensa em quantizar esse sistema felizmente a gente não precisa saber nada sobre mecânica quântica para entender o que é um sistema quântico para a gente um sistema quântico vai ser simplesmente um par formado por um espaço de Hilbert e um operador autoadjunto atuando nesse espaço de Hilbert um operador especial que a gente chama de Hamiltonianos do sistema quântico correspondente e que para simplificar a gente vai supor que tem espectro discreto então quando você aplica esse processo de quantização para esse sistema clássico associado a qualquer variedade humaniana você obtém exatamente o sistema quântico que a gente tem estudado aí o espaço de Hilbert é o L2 das funções e o operador autoadjunto o Hamiltoniano é exatamente o Laplaciano estou colocando esse H² aqui simplesmente para lembrar que a gente está trabalhando com um sistema quântico e nesse contexto aí os autovalores correspondem exatamente aos níveis de energia que a partícula quântica livre correspondente pode assumir após medição e mais ainda nessa situação aí a lei de Vale pode ser reinterpretada dessa maneira aqui você vê aqui que você tem uma tensão entre aspectos clássicos da partícula isso aqui é o volume de uma determinada região no fibrado tangente da variedade humaniana pode ser pensado como espaço de fase dessa partícula de um lado do outro lado você tem a função contagem do operador hamiltoniano correspondente que tem a ver com os aspectos contos dessa partícula e o que a lei de Vale diz nesse caso é que essas duas quantidades se relacionam assincoticamente nesse limite quando a gava para zero que é o que os físicos chamam de limite semiclássico certo então tudo que a gente fez aqui tem a ver com essa passagem desse sistema clássico para esse sistema quântico específico para passar de uma variedade humaniana para esse sistema quântico determinado pelo Laplaciano associado à métrica a observação do Machini e do Singer agora pode ser interpretada da seguinte maneira bom para ouvir a característica de olha numa variedade uma superfície se você quiser humaniana qualquer você tem que complicar o teu sistema quântico seja o espaço de Hilbert vai ser pelo menos localmente o L2 das funções multiplicado por essa áudio exterior aqui e o Hamiltoniano correspondente tem que ser complicado também e aí aparece a segunda observação que está nesse artigo que nessa época na época que o artigo escrito não tinha essa denominação mas a ideia é que exatamente o aparecimento desse fator aqui no espaço de Hilbert tem a ver com a ideia de supersimetria está certo? então como é que esse negócio vamos voltar para a matemática e ver como é que esse sistema quântico pode ser escrito matematicamente então essa é basicamente a definição aí a gente considera numa variedade humaniana de dimensão qualquer ainda a gente considera o espaço de todas as somas diferenciais não necessariamente homogêneas esse espaço a ponto de M aí a gente completa esse espaço na na norma L2 obtém esse espaço de Hilbert aqui isso aqui é conhecer o espaço de Hilbert que está no sistema quanto a gente vai considerar o Hamiltoniano correspondente vai ser exatamente o que a gente chama o Laplaciano de Roth ou seja você pega a diferencial exterior D que não depende da métrica soma ela sua adjunta que é qual diferencial exterior que depende da métrica você tem esse operador D aqui você leva esse camarada ao quadrado e obtém o Laplaciano de Roth esse operador aí ele é de segunda ordem elítico não negativo e alto adjunto portanto ele tem ele induz uma decomposição espectral aqui no nível zero você tem as chamadas formas harmônicas ou seja as formas que estão no núcleo desse operador e aqui você tem os níveis de energia positivos formados por formas que estão nesse espaço aqui e claro você pode então usar o teorema espectral para considerar o semigruplo do calor para as do André a mesma coisa que no caso de funções pelo menos formalmente você tem também o núcleo do calor a única diferença essencial é que o núcleo do calor agora ele não é mais uma função na verdade ele vai pegar ele é uma transformação linear que leva formas em Y em formas em X mas integração de formas diferenciais contra esse núcleo dá uma solução da equação do calor correspondente e mais ainda esse semigrupo tem traço finico que é dado por qualquer uma dessas duas formas ou somando sobre essa expressão aqui sobre todos os níveis de energia ou então integrando o traço do núcleo do calor ao longo da diagonal normalmente a mesma coisa que você tem que você tinha lá no caso das funções muito bem chegando a esse ponto você é tentado a calcular o comportamento assintóxico desse traço quando o tempo vai para zero você pode fazer isso mas a resposta é simplesmente decepcionante você não obtém nada de número você obtém simplesmente esse número aqui 2 elevado a n que é nada mais do que a dimensão daquela álgebra exterior que eu usei para complicar o espaço de Hilbert e aqui aparece de novo o traço do semigrupo do laplaciano atuando em funções então não dá para ouvir nada de grupo na verdade se você usa o traço então você tem que ser um pouquinho mais esperto aqui esperto matematicamente esperteza certamente era algo que não faltava para o McKinney e o Singer e eles resolveram a charada quer dizer a ideia deles a observação deles é a seguinte é que o espaço da soma diferenciais na verdade se recompõe como soma de dois subespaços você tem as somas de grau par e as somas de grau ímpar mais e menos e você tem também aí naturalmente um operador de paridade que diferencia esse grau ou seja esse operador é a identidade na soma de grau par e menos a identidade na soma de grau ímpar certo então a ideia é que se você considerar essa quantidade aqui onde aqui você tem agora uma coisa que essa terminologia evidentemente não aparecia no artigo clássico deles o super traço o que é o super traço é o traço composto com operador de paridade ou seja é o traço na soma de grau par e menos o traço na soma de grau ímpar então se você considera o super traço então você pode expressá-lo dessa maneira veja bem no nível de energia zero a contribuição para esse super traço pela famosa teoria de Roger Derham é exatamente a característica de óleo a diferença das dimensões das somas de grau par de grau par e grau ímpar e aqui vem a contribuição em energia positiva certo e aí é que vem a observação elementar mais crucial do McKinney e do Singer eles observam que em níveis de energia positivo certo em níveis de energia positiva é existe um cancelamento entre esse espaço de forma de grau par e de forma de grau ímpar no seguinte sentido ele mostra que esse operador D aí cujo quadrado é o na placenta de Rod veja bem esse operador ele leva a forma de grau par em forma de grau ímpar e assim propriamente na verdade em níveis de energia positiva ele vai cancelar esses altos espaços ele vai estabelecer um isomorfismo entre esses dois espaços aí então isso significa que todos esses termos aqui se anulam porque cada diferença dessa na verdade se anula então essa quantidade de super traço do semiduplo do calor que a priori dependia de T na verdade não depende de T né e coincide com a característica de óleo então é dessa maneira que você consegue ouvir a característica de óleo numa variedade de dimensão qualquer particular em superfície você tem que complicar o teu sistema curto passar pra esse sistema baseado em formas diferenciais e tomar o super traço do núcleo do calor correspondente não o traço mas o super traço então veja bem quando eles chegaram nesse ponto aqui bom eu queria finalmente observar que a demonstração dessa fórmula aqui é baseada no fato que esse operador D comuta com o Hamiltoniano da teoria sempre que isso acontece a gente diz que esse operador aí é um operador de simetria na verdade esse operador aí é um operador de supersimetria como a gente vai ver daqui a pouco tá certo mas voltando mais uma vez pra matemática o McKinney e Singer bom eles chegaram nessa forma aqui e aí eles imaginaram que essa fórmula poderia ser usada pra dar uma demonstração alternativa da fórmula de Gauss-Ponet e a ideia é você verificar em qualquer dimensão que esse integrando aqui quando o T vai pra zero veja bem essa integral não depende de T na verdade então quando o T vai pra zero isso aqui convergia pro integrando de Gauss-Ponet que é um certo polinômio na curvatura certo sem entrar muito em detalhes aí a observação crucial é que pra que essa opção que eles dão né essa sugestão deles funcionasse teria que acontecer um cancelamento tremendo aí porque quando você expande esses superdados assintoticamente os coeficientes vão depender de derivadas de ordem cada vez mais alta do tensor de curvatura enquanto que o integrando de Gauss-Ponet que seria o limite não depende de derivadas de curvatura depende polinômio da curvatura então teria que haver um cancelamento brutal aí que eles não conseguiram entender na verdade eles só conseguiram entender isso pro caso n igual a 2 pro caso de superfície certo no caso de superfície eles conseguiram mostrar que esse super traço aqui quando o T vai pra zero converge pra esse mútuo da curvatura gaussiana de forma que você recupera no limite a fórmula de Gauss-Ponet pra superfície mas o caso geral realmente iludiu eles falam isso explicitamente no artigo bom agora algum tempo depois do começo dos anos 70 esse programa que eles imaginaram foi de fato finalizado especialmente pelo patóide pelo Gilkey tem um livro sobre isso aí e isso levou inclusive a uma demonstração do tipo que usa a equação do calor pra famosa fórmula do Instituto de Atias Singer mas esse argumento aí ele não é completamente satisfatório ele não é completamente elucidativo no sentido que eu espero explicar daqui a pouco na verdade a primeira demonstração elucidativa explanatória desse mecanismo aí do McKinney do Singer apareceu inicialmente na literatura física e é isso que eu vou tentar explicar aqui então esse é certamente o slide mais pretencioso dessa palestra eu vou tentar em uma página aqui explicar essa contribuição dos físicos a entendimento desse mecanismo do McKinney Singer e eu vou começar com essa frase aí do Poincaré que está nesse livro que ele publicou em 1905 e que resulta ser exatamente a epígrafe do artigo do Cás nessa frase aí que o Poincaré fala ele reconhece que a física não somente nos fornece problemas a propósito a lei de Weill ela foi motivada inicialmente por um problema de natureza física ela não somente oferece problemas como ela também nos indica como resolver esses problemas certo e é exatamente isso que eu quero ilustrar aqui então veja bem eu vou usar um jargão físico aqui mas é absolutamente necessário para a gente conduzir a argumentação então veja só o que é que a gente tem na verdade o que é que a gente viu o que é que o McKinney descobriram descobriram que nesse sistema quanto formado montado em cima das suas diferenciais nos níveis de energia positivos você tem que cada auto espaço na verdade se compõe com soma de dois auto espaços que tem a mesma dimensão então significa que cada auto espaço tem na verdade a dimensão pelo menos dois ou seja os autosvalores correspondentes tem multiplicidade eles aparecem com multiplicidade você tem dez generessência nos níveis de energia positivos certo bom quando o físico quanto vê isso ele é imediatamente levado a tentar explicar essa degenerescência em termos da existência de alguma simetria no espaço clássico cuja quantização levou ao sistema quântico que ele está analisando certo e de fato isso é o que acontece aqui existe um certo espaço clássico só que esse camarada não é exatamente uma variedade ele é o que é o que a gente chama de uma super variedade que localmente ele depende de variáveis x que são comutativas e variáveis teta que são não comutativas certo e a quantização canônica desse espaço leva ao sistema quântico que a gente está considerando certo e mais ainda né esse sistema clássico naturalmente ele tem uma lagrangiana que determina a dinâmica né determina as as curvas que correspondem ao movimento da partícula livre nesse espaço aí e você verifica também que existe uma família a um parâmetro de transformação desse espaço que são de natureza que os físicos chamam de supersimétrica por quê? porque elas embolam essas variáveis comutativas e variáveis não comutativas na linguagem dos físicos você está aí misturando os graus de liberdade de bosônicos com os graus de liberdade fermionicos e mais ainda essa família é um parâmetro de transformações ela preserva a lagrangiana da teoria quando isso acontece você pode então aplicar um teorema da M. Neda para concluir que existe uma quantidade conservada correspondente certo? J. e o Sisco chamam isso uma carga esse caso aqui seria uma supercarga de Neda e claro como essa quantidade é conservada ao longo das soluções ela comuta no sentido apropriado no sentido de equação com a Hamiltoniana correspondente que é construída a partir da lagrangiana certo? então quando você quantiza esse sistema clássico supersimétrico para chegar no sistema quântico você tem aí essa tabelinha e para a gente talvez o mais interessante é essa terceira linha aqui porque ela está nos dizendo que o operador D que é exatamente o operador que implementa a supersimetria no contexto quântico que é o operador que aparece explicitamente no trabalho do Mark Kinsinger ele é exatamente a quantização da supercarga de Neda que é a quantidade conservada que implementa a supersimetria no contexto clássico para mim essa é uma explicação extremamente elegante dessa supersimetria como aparece no contexto do Mark Kinsinger que não é de fato explicada lá certo? mas essa explicação é uma explicação física e na verdade os físicos vão adiante e ele é eles é quer dizer usando esse formalismo eles conseguem expressar a característica de óleo com uma integral de trajetória sobre a supervariedade correspondente está integrando aqui em relação às variáveis bosônicas e as variáveis fermiônicas e quando essa integral aí depende de um parâmetro T e quando você manda T para zero existe de novo uma localização e no limite você obtém exatamente o lado direito da fórmula de Tchern-Gauss-Planet basicamente o que acontece aqui é que a integração fermiônica gera o elemento de volume e desculpa a integração bosônica que em relação a variável x gera o elemento de volume e a internação a integração fermiônica gera o integrando exatamente o integrando de Gauss-Planet essa demonstração é extremamente elucidatória porque você não precisa saber nada sobre esse integrando de Gauss-Planet ele aparece no final da cumpra diferentemente do que acontece na demonstração matemática educatória do Gauss-Planet então essa é uma demonstração extremamente satisfatória tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista explanatório o problema é que isso aí não é uma demonstração existem vários furos aí nesse argumento que eu nem vou discutir certo mas isso é evidentemente não impedir os físicos de continuarem explorando essas ideias e nesse contexto aí a figura dominante sem dúvida nenhuma é esse rapaz aí o Ed Witten que é um físico que ganhou também uma medalha Fields e o que esse camarada fez muitas vezes é o seguinte ele partia de um invariante topológico ou geométrico ele escrevia esse invariante por uma integral de trajetórias de preferência supersimétrica que dependia de um parâmetro ele fazia então esse parâmetro convergir para um determinado valor crítico nessa convergência acontecia uma espécie de localização ele fazia as contas e chegava a uma expressão para esse invariante topológico quando você olhava para as duas contas da conta dele e esquecia o argumento você tinha uma forma matemática perfeitamente que fazia perfeito sentido matemático o problema estava na na argumentação que não preenchia os requisitos lógicos que a gente que nós matemáticos impomos nós mesmo só que o item nunca errava ele sempre dava certo então o que acontecia era que os matemáticos depois iam preenchendo os buracos na conta dele formalizando as identidades que ele que ele estabeleceu utilizando esse método então para o nosso contexto aqui talvez o matemático melhor contribuiu para preencher para formalizar essas ideias do item foi esse rapaz aí o Bismuth quer dizer o argumento dele ele escreveu uma série de artigos nos anos 80 sobre isso o argumento dele é esse bom eu não consigo formalizar essas ideias supersimétricas do item mas eu consigo provar algumas das identidades dele em particular a forma de Chen Gauss-Vonet e mais geralmente eu posso demonstrar a forma do Instituto Tessinger utilizando esse colapso que já aparece no artigo original do Katz certo então eu vou encerrar essa essa esse slide com uma outra frase do Upo em Carré que coincidentemente está no primeiro desculpa está na mesma página da frase interior que constitui a epígrafe do artigo do Katz então nessa frase aí o Upo em Carré ele fala sobre esse conflito que existe entre essas duas culturas quer dizer você tem a cultura dos físicos eles não têm muito remorso em fazer argumentações eles não estão muito preocupados com rigor e o que acontece muitas vezes é que os métodos deles bem utilizados levam a resultados inesperados que depois é que os matemáticos estabelecem de maneira rigorosa então em certo sentido essa frase do Upo em Carré aí é bastante pré-monitória mas a gente tem que entender também que historicamente o Upo em Carré escreveu esse livro em 1905 e o Upo em Carré era um físico matemático então nessa época aí não existia essa separação tão evidente entre essas duas culturas quem era físico era matemático e essa trocadinha isso essa separação aconteceu exatamente ao longo do século XX com a formalização da matemática e somente nos anos 80 exatamente por conta das contribuições do Hitler é que essas duas culturas se misturaram novamente né então assim eu vou realmente o meu tempo já está acabando eu vou só indicar aqui rapidamente como é que que a gente pode usar o argumento do Bismuth mas a ideia é a seguinte a ideia é que você consegue extrair do Laplaceno de Roth uma certa curvatura que você usa para definir um certo objeto que os probabilistas chamam de funcional multiplicativo e usando esse objeto você pode você chega a essa sofisticação aqui da nossa fórmula de Feynman-Kartes isso aqui nos diz que a fórmula de Feynman-Kartes para né para o semigrupo do calor atuando em formas diferenciais é o núcleo do calor atuando em funções vezes esse objeto aqui que é uma integração no espaço divino então combinando isso com a forma do Machini-Singer você tem essa representação estocástica para a característica de ordem certo naturalmente você pode pensar nisso aí nessa integral aqui todinha como uma integral sobre aquele fibrado divino certo e a partir daí agora é essencialmente seguir as mesmas o mesmo roteiro né fazer o colapso a localização e no final o que você obtém é exatamente a fórmula de Tchern Gauss-Bonet e mais ainda a demonstração é completamente satisfatória no sentido de que o integrando de Gauss-Bonet essa expressão misteriosa que depende polinomialmente do que eu penso por batida da verdade ele aparece naturalmente na conta você descobre ele no final da conta então essa demonstração é de fato realmente é inteiramente satisfatória então vou usar mais um minuto aqui para falar rapidamente sobre a minha contribuição então a minha contribuição tem a ver com o fato de que no caso com fronteira a fórmula de Gauss-Bonet tem um termo adicional e você pode de fato também novamente usar supersimetria para ouvir a característica de óleo se você impõe condições de fronteira do tipo absoluto na soma diferenciante condições correspondem a generação natural da condição de norma para funções condição de fronteira de norma então é natural aqui você tentar obter uma forma de formar o caso do calor correspondente fazendo uma modificação na definição do funcional multiplicativo introduzindo esse termo que tem a ver com a fronteira da variedade acontece que quando você aplica o cálculo de tuitor de maneira ingênua essa situação você não obtém o resultado desejado e a razão é que essas condições de fronteira de fato elas são mistas elas são do tipo Neumann numa direção e do tipo Dirichlet na outra e o cálculo de tuitor não vê aplicado ingenuamente não vê essa decomposição e a minha contribuição foi exatamente no sentido de modificar a definição desse funcional aqui para forçar o cálculo de tuitor enxergar essa condição de fronteira e aí isso foi desenvolvido em dois artigos técnicos que eu publiquei recentemente com outras aplicações e o ponto mas o ponto aí para o topo da nossa palestra é que você tem também uma versão na fórmula de Feynman-Katz portanto uma representação estocástica para a característica de óleo no caso com fronteira e você pode mais uma vez usar o processo de colapso para encontrar uma demonstração probabilística e explanatória dessa forma aqui da versão da fórmula de Chen e Caos Bonet no caso com fronteira Obrigado pela vossa atenção Muito obrigado Levi pela palestra chegaram vários comentários aqui durante a palestra mas nenhuma pergunta específica né enfim vamos esperar para ver se algum deles agora que terminar da palestra coloco alguma pergunta direta para ti você mencionou um problema que eu costumo muitas vezes referenciar quando eu faço palestras de divulgação de problemas inversos que é o problema se você consegue escutar o comprimento de uma corda ou escutar a forma de um tambor né foram artigos muito interessantes eu conheço esses problemas mas do ponto de vista puramente acadêmico né você sabe de onde serviu a motivação a inspiração para esses problemas a inspiração vem da física a inspiração original vem da física quer dizer tem a ver com tem a ver com mecânica com teoria cinética dos gases tem a ver com com aquele como se chama aquele black body radiation essa é a motivação original na verdade tem uma história interessante a respeito desse negócio conta-se que o Hilbert convidou o Lorenz o famoso físico holandês para fazer uma série de palestras em Göttingen né e o Lorenz fez quatro ou cinco palestras e em uma dessas palestras ele colocou especificamente esse problema aí né é o problema de ouvir o formato de um tambor aí nesse caso um tambor que tinha essas essa essa origem física né é muito interessante o Hilbert teria dito no final da palestra que ele morreria sem ver a solução desse problema só que no ano seguinte o Vai que é aluno dele provou o teorema olha veja só então o problema tem origem física depois os matemáticos é formularam como problema de matemática mas a origem é física o artigo do Cates também é muito instrutivo em relação a isso ele aborda esse problema também do ponto de crítica físico entendi entendi Levi chegaram algumas perguntas objetivas aqui com relação a palestra vou colocar elas na tela a primeira é do William Thompson você consegue ler consigo bom essa é uma pergunta um pouco talvez difícil de responder não sei se está entendendo a natureza mas é um aspecto essencial do movimento browniano é exatamente o fato de que o browniano típico não tem regularidade alguma tem aquele tipo de regularidade isso tem a ver exatamente com aquela quer dizer lá na naquela caracterização do deixa eu voltar aqui talvez né naquela caracterização do browniano quer dizer o fato das curvas do browniano terem esse tipo de regularidade tem a ver com essa relação aqui essa relação aí diz que a variação quadrática do browniano é proporcional ao tempo isso é fundamental isso é exatamente o que acontece com o processo de difusão tem a ver com a equação do calor a gente sabe que a equação do calor é exatamente uma equação homogênea né variações lineares no tempo implicam em variações quadráticas na posição então assim é por conta dessa relação aqui que é consequência dessa outra que determina a variação quadrática do browniano que as curvas do browniano tem esse comportamento errático em probabilidade então se você usar curvas que são C1 por partes certamente você não vai ter essa identidade aí que como eu falei é no certo sentido a definição você pode adotar como a definição do movimento browniano e tudo que foi demonstrado aqui como eu falei inclusive a existência desse colapso depende dessas relações aí então sem essas relações não vale a pena e o fato dessa segunda relação acontecer é exatamente equivalente ao browniano ter aquele tipo de irregularidade então se você considera a curva de C1 por partes não vai funcionar você perde completamente teoria não sei se eu consegui responder vamos vamos aguardar se chega mais algum comentário dele nesse meio tempo tem uma pergunta aqui do Ivan Pontual professor aqui do departamento está na tela bom bom não sei que contas ele está que contas ele está se referindo né quer dizer a lei de vai a lei de vai na verdade ela isso no certo sentido está implícito aqui nessa outra forma a lei de vai interpretada fisicamente nesse contexto clássico quando isso aqui né ela diz que na verdade assintoticamente a função contagem depende somente do símbolo do operador depende somente do termo de segunda ordem do operador certo você pode botar termos de primeira ordem termos de ordem zero senão vai alterar a lei de vai certo então essa fórmula aí na verdade existe uma lei de vai mais geral para operadores de qualquer ordem positivos não negativos evidentemente que diz exatamente que a função contagem dos alto valores corresponde ao volume de uma certa região que é determinada pelo símbolo desse operador ou seja pela parte de ordem mais alta só que para operadores de ordem maior que dois não existe uma demonstração probabilística desse fato porque esses operadores não têm não admitem a interpretação probabilística como a gente viu como eu mencionei também naquela outra slide que eu exibia ainda pouco a teoria do Itor é estrita a operadores de difusão de um operador de segunda ordem então para esses operadores você tem uma lei de value e a ideia é que a lei de value depende somente dos coeficientes de difusão do operador ou seja da parte de segunda ordem não depende do que os probabilistas chamam de drift de deslocamento então a resposta é sim você tem as contas estou falando especificamente da lei de value no caso da caridade de esquideoli não aí você tem que se restringir a operadores que são geométricos mesmo mas no caso específico da lei de value você tem esses resultados você vai encontrar em um daqueles livros do Hermander sobre ações diferenciais parciales você vai encontrar a demonstração dessa lei de value generalizada mas a demonstração lá é completamente diferente usa análise microlocal não é probabilística muito bem muito obrigado chegou ainda um último comentário pergunta comentário do Darwin Guerreiro é aí realmente é é o browniano ele tem algumas propriedades de 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 invariância né mas eu sinceramente não não saberia responder aí se eu acredito que se existir alguma invariância aí vai acontecer dimensão dois só né browniano no plano em geral o browniano não deve ser invariante quer dizer em particular essas contas aí não devem ser invariantes transformações mais uma vez eu estou me referindo a lei de no caso caso é da característica de olha bom é uma 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 qualquer métrica para escutar característica de olha usando as mesmas contas né mas no caso da lady vile eu acho que não mas eu não saberia afirmar com certeza tá certo nesse meio tempo tanto o William quanto o Ivan escreveram aqui se dizendo satisfeitos com as suas respostas ok vários comentários elogiosos aqui do professor Israel enfim do próprio William Tamires o Darwin também está agradecendo então professor é minha vez de te agradecer Levi muito obrigado por ter aceitado o convite para palestrar aqui no nosso coloquio enfim foi um grande um grande abraço que instigou bastante nossos alunos e assim eu me despeço de vocês todos desejando um bom final de semana e até a próxima sexta-feira e até a próxima